Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Hoje pela manhã teve atividade lá no Barradão. O nosso repórter Alain Guimarães esteve lá, acompanhou tudinho. Passa agora as informações pra você. Tudo bem, Juliana? Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Aqui no Barradão, dia bem mais tranquilo, bem mais leve, um trabalho regenerativo. Pra você ter uma ideia, os titulares nem pra academia foram. Fizeram crioterapia, um trabalho à base de gelo e também foram submetidos ao exame de CK pra avaliar o nível de cansaço muscular. O atacante André Lima e o volante Rodrigo Andrade ficaram no departamento médico do clube porque sofreram pancadas durante o jogo contra a Chapecoense e passaram amanhã aqui no Barradão tratando suas dores. Em campo, os reservas contra a Chapecoense fizeram trabalho com bola. O técnico Paulo César Carpegiani ficou só observando o trabalho comandado pelo preparador físico Daniel Azambuja e também pelo seu filho Rodrigo Carpegiani. Amanhã, sim, o treinador rubro-negro começa a comandar o time se preparando aí para a partida do próximo domingo contra o Corinthians às quatro da tarde aqui mesmo no Barradão. O Carpegiani não vai ter o zagueiro Ramon suspenso pelo terceiro cartão amarelo mas isso não vai ser problema pro treinador porque o Lucas Ibeiro que estava na seleção brasileira sub-20, foi até titular ontem contra o Chile desembarca hoje à noite aqui em Salvador, amanhã já se reintegra aí ao grupo e vai estar à disposição do treinador. Deve fazer dupla de zaga com o Aderlan. E quem falou aqui na coletiva de imprensa, quem conversou com os jornalistas foi o meio atacante Lucas Fernandes. Ele que foi o autor do gol contra a Chapecoense no último domingo que decretou o triunfo rubro-negro. Lucas Fernandes que vive uma fase diferente com a camisa do Vitória e que chegou aqui com jejum de quase dois anos sem marcar um gol e agora já balançou a rede três vezes com a camisa rubro-negra. Quando eu cheguei aqui eu já tinha sido muito cobrado contra isso aí mas como eu falei, eu mais do que ninguém me cobrava contra isso era uma coisa que me incomodava sim mas eu tenho a cabeça tranquila, tenho uma consciência muito boa contra essa situação porque se eu deixasse bater com essa situação de gols eu não conseguiria render, né? E graças a Deus eu pude estar trabalhando bem aí e estar buscando sempre melhorar para consequentemente estar podendo ajudar e acho que as coisas estão acontecendo naturalmente e espero poder ajudar ainda mais. Jogou muito, isso que a gente estava falando aqui realmente ele fez um partidaço, né? Ô Juliana, eu não gosto de às vezes analisar um jogo pelo adversário porque a gente parece que está tirando o mérito dos nossos aqui o Vitória mereceu ganhar de uns três ou quatro da Chapecoense isso é o bastante para sair do rebaixamento? Acho que não Vitória tem que melhorar um pouco mais contra os adversários mais fortes mas achei que o Vitória encontrou um esquema de jogo com mais velocidade com o Eric e com o Lucas Fernandes então me parece que o Vitória começa a se encontrar de novo porque as últimas derrotas aí deixaram muita preocupação para o torcedor e acima de tudo não pega um Carpeggiante porque eles vão ter que reinventar a escalação e agora sai o Ramon que para mim não foi mal no jogo apesar de o torcedor não gostar dele acho que só deu uma braga ali, quase que entrega mas foi muito bem no jogo o Ramon eu não achei que ele foi o jogador que tinha sido antes mas ele realmente mostra muita insegurança para a torcida não naquele jogo mas a volta de Lucas Ribeiro dá uma tranquilidade na zaga vai pegar um adversário que está disputando uma final pode poupar jogadores pelo cansaço pode perder jogadores amanhã contra o Cruzeiro mas é um adversário sempre difícil eu digo sempre que o Corinthians nesse campeonato tem mais camisa do que time em campo mas é um adversário muito difícil de ser batido concordo Márcio e acrescento o seguinte eu acho que esse jogo do Corinthians no meio de semana é aquela velha faca de dois gumes se ele ganha o título fica aquela empolgação mas o Corinthians sabe que ele não pode perder pontos dentro do barradão porque ele também está ameaçado de rebaixamento começou a entrar na zona também começou a entrar naquela zona de desconforto que a gente diz assim quanto ao jogo contra a Chapecoense realmente o Vitória venceu com autoridade o primeiro tempo era para ter sido mais fácil as chances foram criadas Lucas foi realmente o melhor jogador do Vitória sem sombra de dúvida deu essa velocidade que futebol hoje em dia é muito mais velocidade do que outra coisa você tem que ter um preparo físico bom e tem que ter jogadores com essa característica de você estar agredindo o adversário agora Edmil só para registrar para não deixar de registrar aqui eu não sei um cara experiente, inteligente bom treinador pro Carpegiani escalava o Terbol eu também não entendo não para mim é uma insanidade é algo que afronta a inteligência de qualquer torcedor porque se a gente não conhecesse a seriedade dele ele dizia assim ó gente, aqui tem alguma coisa aí é para vender, é para emprestar sabe? eu não entendo como é que esse jogador ainda está no elenco do Vitória no time para ser titular enquanto isso o menino que fez o Léo Serra que fez alguns jogos nem no banco está indo mais nem no treinamento não dá para entender não falta o que para colocar a Erona no banco? eu não estou pedindo que o Erona seja titular não mas custa o que para ter esse menino no banco o menino fazendo um gol tudo quanto é jeito amanhã ele vai estar aqui inclusive o Erona pois é o Erona tem que estar no banco no mínimo estar no banco porque ano que vem no campeonato baiano é Erona e mais 10 é, eu vi a entrevista do Carpegiani ele tentando explicar essa situação de que o Erona estava sendo observado que nada escapava a ele a equipe dele lá em termos de observação e de que como o Erona estava sendo um jogador muito bem utilizado e correspondendo tanto no Sub-23 quanto no Sub-20 que na quinta-feira agora está começando a decisão contra o Palmeiras do título brasileiro ele ia dar um tempo para poder o menino definir mas qualquer um menos o Walter Ball é isso aí é outra história bota o André Lima bota até não é desrespeito não gente deixa até com um a menos pega Elias o goleiro Elias bota lá na frente não tem condições não tem condições eu participo de muitas discussões com pessoas em vários grupos de WhatsApp rubro-negro de fé o Elite Rubro-negra e as pessoas realmente falam isso de que o Vitória não tem também aquele jogador que faça uma preparação o cara que coloca o centroavante de cara para fazer o gol então já que tem essa dificuldade em vez de você colocar um poste lá na frente o cara que não está fazendo nada o cara que não tem a qualidade técnica para estar vestindo a camisa 9 do Vitória que é o fazedor de gols como o Bahia tem que é o Gilberto você coloca um outro jogador que faça realmente uma função diferente eu duvido até se esse rapaz for jogador de futebol profissional não dá para acreditar não é possível ô Márcio assina embaixo tudo que você falou já disse que ontem quando pensou em escalar eu já achei uma temeridade quando eu vi levei um susto porque eu achei que o Carpejani não ia colocar mas enfim nosso repórter foi para as ruas conversar com os torcedores depois dessa vitória fora de casa que deu um novo ânimo e a promessa de estádio cheio no fim de semana fazia tempo que o torcedor do Vitória não estampava a camisa nas ruas desse jeito estava difícil mas sempre aquele treino no meu time o domingo foi maravilhoso a gente acordou já para assistir o jogo e aí terminou o dia feliz os três pontos vieram na hora certa o time venceu um jogo chave e saiu da zona de rebaixamento muitas pessoas falavam que era o técnico só que não era o técnico na verdade o time não estava se conhecendo em campo mas graças a Deus após esse jogo a mente melhorou o time também focou mais e agora é só vitória o Leão ficou sem ganhar uma partida a quatro rodadas no campeonato brasileiro a última vez tinha sido no dia 9 de setembro quando bateu Vasco por 1 a 0 no Barradão estávamos com saudade e agora pegar esses dois jogos em casa e lotar o Barradão para rumo a seis pontos o próximo compromisso rubro-negro será em casa domingo às quatro da tarde dia e horário que favorecem o torcedor e esse jogo está com cara de um bom número nas arquibancadas do Barradão 35 mil e 2 a 0 Leão Godineito e Dieric público grande mesmo no Barradão em 2018 só na final do Baiano 30 mil pagantes na série A o jogo de maior torcida foi contra o Flamengo ainda na estreia do campeonato 12 mil pessoas e a média é de 8 mil por jogo pouco para uma torcida que merece muito domingo é a oportunidade perfeita para aumentar esse número oportunidade momento do torcedor ir lá e ajudar o time a diretoria está fazendo a parte dela colocou 15 mil ingressos no valor de 10 reais então aí torcedor pode dar um alíviozinho para o bolso para fechar aquela coisa do bol me lembrei aqui agora parece que aconteceu aquela coisa do estelhano atário trouxeram o bol errado porque tem um irmão dele que joga muita bola é outro bol aí disseram assim volta igual lembra de Max Biancuti é Manuel Biancuti aqui no Bahia Max jogava muito ali foi venda casada ali foi venda casada então o atalho só um detalhe me parece que a falta de público do Vitória como disse na reportagem 8 mil é muito menos problema financeiro do que problema técnico então nesse jogo especificamente por ser o Corinthians por ser o Vitória ganhou fora de casa e tal o jogo 4 da tarde lembrou bem o Wilson eu acho que vai dar um pouco mais de público agora o problema do Vitória e aí é bom porque aquele que ganha menos ou que não quer gastar ou que não pode gastar um valor maior paga os 10 agora não vai lotar não isso aí vamos ver o que vai acontecer se pode